Pra minha torna estar Atenção para aqui com o parceiro Jay Gautama Procederado Desde sexta-feira com o senhor da carroça Esse olhar é antirigado Mas desperta em mim, eu descendo minha ponte Eu me assume Um beijo pra você, senhor Pra esse teu andar Vem ver a minha torna estar Eu sei que o vídeo vai comentar Equipe cada praça de aqui do lado Viu? O baixinho Wesley O mais perigoso Vem o nosso passarinho Aqui com a senhora Ao lado do seu grande amor Sim, vamos Eu te amo, eu te amo Toda sé que era a saudade do painel Tá assim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo